Minha gigante, a-a-a-acordou Por essa, meu futuro inspirava, planeiro na voz A tempo tô querendo essa mina, hoje tá tudo certo, vai dar em love Ela veio me dominando por cima, gritando alto, pedindo tapa forte Gritando alto, pedindo tapa forte Gosto de transar, levando só tapão na cara, então não para Então não, então não bate, bota tudo, então não para Bota некоторое, bota, bota, bota tudo então não para Bati, bate, bate, bota pão atrapas Gosto de transar levando só tapão na cara então não para Bota colocar acidão na cara então não para Vai levando só tapão na cara então não para Bota tudo, bota tudo, bota tudo na cara Bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo Bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo Bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo Em bom o chabouco, solta a banda que eu quero francurar E é mais uma do John Jones, não tem jeito A tempo tá querendo essa mina Hoje tá tudo certo, vai dar em love Ela veio me dominando por cima Gritando alto, pedindo tapa forte Gritando alto, pedindo tapa forte Gosto de transar levando solta, pão na cara Então não para, então não, então não bate, bota tudo, então não para Bota, tota, tota, tota tudo, então não para Bota, tota, tota, tota tudo, então não para Bate, 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 solta, pão, solta, pão, solta, pão, solta, pão, solta, pão, solta, pão na cara Gosto de transar levando solta, pão na cara Então não para, então não, então não bate, bota tudo, então não para Bota-tota-tota-tota-tota-tota Legenda Adriana Zanotto